O corpo de um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 40 e 50 anos, foi encontrado por pescadores no rio Canaã, zona rural de Ariquemes, na manhã de sexta-feira. A vítima apresentava várias marcas de golpes de faca na região do pescoço, o que provavelmente ocasionou sua morte. Foi localizado esse corpo aí, um pescador passou aí, viu esse corpo boiando, e veio conosco aqui juntamente com o bombeiro, aí localizamos o corpo. Foi encontrado algumas lesões, tipo de corte de facão no pescoço, na parte da frente e atrás, e também no crânio. Apesar de serem poucas as informações sobre o caso, a suspeita é que o possível assassinato tenha ocorrido aqui nesta ponte, onde ficaram estas marcas de sangue, a pouco mais de um quilômetro de onde o corpo foi encontrado. Provavelmente esse corpo foi jogado pela ponte, que tem alguns vestidos de sangue lá na ponta do rio Canaã, na entrada do B40 ali. A polícia civil já iniciou as investigações. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ariquemes, onde aguarda reconhecimento.